Gente, nós vamos até Campo Grande falar com o Eduardo, porque a polícia está trabalhando muito na capital, muito mesmo. Ontem os policiais apreenderam suspeito de tráfico e apreenderam armas de fogo, isso na Vila Nássia. Vamos com ele, já está aqui no link com a gente. Seja bem-vindo. Conta pra gente essa história aí, essa apreensão que aconteceu ontem em Campo Grande. A polícia trabalhando bastante aí na capital também, né? Boa tarde. Boa tarde, nossos amigos do Fusano de Prato. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer te ver aqui nas telas da TVC. Pois é, aqui em Campo Grande, a denúncia feita é denúncia que acaba em prisão. Policiais da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, Denara, prenderam em flagrante, na tarde de ontem, no dia 28, um homem de 25 anos que vinha comercializando entorpecentes na região. Eles foram apreendidos com 47 porções de cocaína, pesando um total de 700 gramas, um revólver calibre .38, balanças de precisão, veículo e dinheiro fruto do tráfico. A suspeita foi entregue através de um disque de denúncia que fica disponível 24 horas por dia. O suspeito já vinha sendo investigado aproximadamente há 20 dias pela Denar e acabou preso em flagrante momentos depois de fazer uma entrega de um tablet de drogas a um motociclista ainda não identificado. O suspeito já possuía antecedentes para o tráfico de drogas, porte e legal de arma de fogo e ficará agora sob custódia. Rodrigo, vale lembrar que esses canais de denúncia sempre estão disponíveis e abertos para novas ocorrências.